E nesse vídeo, a minha opinião após 7 dias com o lançamento Xiaomi S2. Lembrando que na descrição tem o link de review dele, link de compra, tem também os links dos meus grupos na Telegram, com cupons, promoções em smartwatches. O que acontece? Essa aqui é uma versão chinesa, ou seja, não tem por enquanto o português Brasil. Você tem somente o inglês e o mandarim. Quando serve a versão global, aí sim, essa versão recebe também o português. Ok? Então, isso explicado, vamos lá. É o que interessa. Comentarei pontos positivos, negativos, e se é um produto que realmente vale a pena. Essa aqui é a versão menor, de 42 milímetros, custa na casa R$ 800,00, no dia que eu estou gravando. Se você pegar a versão maior, de 46 milímetros, custa na casa R$ 1.000,00, R$ 1.050,00. Então, tem essa diferença de preço entre eles, por causa do tamanho. Na verdade, isso aqui é um pouco mais caro, uns R$ 850,00, R$ 860,00. Então, é uma diferença de R$ 200,00, entre eles. Um produto bem completo, uma tela AMOLED sensacional, com Always On Display, brilho automático, 60 Hz, bem fluida. Você tem acabamento em aço inoxidável, bem bacana. Na tela tem safira. Ele tem também alguns recursos avançados, como o recurso aqui de bioimpedância, ou seja, você coloca o dedo aqui e ele faz a medição da gordura corporal, da massa magra, do líquido, da água do corpo, entre outras informações bem avançadas. Ele também tem um recurso que mede a temperatura da pele, legal. Tem também recurso focado em corrida, aqui é o Running. Então, ele tem um modo só para quem corre bastante, usa muito esse meio. Então, ele tem esse recurso legal, avançado e também mais de 120 modos, se não me engano, de atividade física. Com 5 ATM e GPS, com vários sistemas de posicionamento. Ele não tem Alexa porque é uma versão chinesa. Acredito que na versão global venha com Alexa. Na questão de acabamento, você tem um produto, como eu falei, bem premium, materiais nobres, sai de som aqui para chamadas, tem microfone também para chamadas, fica na parte de cima. Na parte de baixo, ele tem aqui um plástico texturizado de excelente qualidade. Aqui no centro, ele tem tipo um metal, tá? Bem legal. Vou sensorizar o centro. E ele tem aqui também o carregamento magnético. Poderia ser por indução, né? A versão anterior, o S1 Global tinha isso. Pulseira removível. E você tem aqui uma pulseira de excelente qualidade, com um desenho bacana, bem acolchoada, bem macia. Lembra bastante a pulseira da linha Galaxy ou até o Depo Watch. Fecho de metal. Bem interessante essa pulseira, tá? Então, até agora, o que a gente viu de ponto negativo, poderia ter o carregamento por indução, já que o modelo anterior tinha. E não ser aí uma versão global, né? É um ponto negativo, porque você não tem, por enquanto, o português e não tem a Alexa também. Bom, com o smartwatch no pulso, ele é um modelo bom tanto para homem quanto para mulher. É 42 milímetros. No caso aqui, fica na medida, no limite, né? Meu pulso tem entre 7 e 8 centímetros de largura. Fica bacana, fica legal. Se o meu pulso fosse um pouco maior, já ficaria um pouco desproporcional. Para quem tem um pulso tamanho do meu ou menor, fica perfeito. Tamanho ideal. Para quem tem maior, já recomendo. O modelo de 46 milímetros vai te atender mais, tá? Naquele modelo, além do produto ser maior, é claro, a tela é maior. E também tem mais bateria. É o dobro de bateria. Depois eu comento a questão da bateria, ok? Bom, falando aqui do conforto, falando da ergonomia, entendendo que é um smartwatch que não é o tamanho ideal para mim, tá? O certo, para o meu gosto, pelo menos, seria um smartwatch um pouco maior. Mas ainda assim, achei bacana, achei bastante ergonômico. Veste bem, né? Bem agradável nesse sentido. Gostei muito da pulseira, gostei muito da textura embaixo. Então, ele é bem confortável. Para a categoria, tá legal. Para a categoria, entrega, uma experiência boa. Tela. A tela realmente é muito boa. Você tem cores bem agradáveis, um contraste muito legal. A fluidez é muito boa, já que é uma tela de 60 Hz. Ângulos mais complexos, você vê a informação tranquilamente. A resolução é bem alta, o brilho é ótimo. Ele tem o brilho automático. Então, assim, é um produto que entrega uma experiência muito boa. Se você pegar os produtos nessa parte, preço de R$ 800, Ele está ali tranquilamente, vamos dizer assim, pau a pau com a maioria, tá? Nesse sentido, ele vai muito bem. Mostrando rapidamente o sistema. Para baixo, você tem as notificações. Infelizmente, não dá para responder as notificações. Pelo menos, com o iPhone, eu não consegui. Pode ser que no Android tenha essa função, tá? É possível. Mas com o iPhone, não funciona. Não aparece a opção lá no app. Você tem aqui a parte de notificações, perdão, de atalhos. No review, eu mostro atalho por atalho. Segura o apertado aqui, você tem acesso às watchfaces. Tem várias opções aqui com personalização. Bem legal e tem muita opção para baixar. Do lado, você tem os resumos, funções rápidas. Botão de baixo, você acessa todas as funções de atividade física. Mais de 100 funções com GPS, com 5 a tempo, como eu já comentei. Botão de cima, tem acesso às funções no geral, ok? No review, mesma coisa. Eu mostrei em detalhes todas as funções, mas eu já comentei um pouco antes sobre essas funções. Tem o monitoramento automático de tudo. Batimento, oxigênio, estresse, sono, REM. Então, bacana. Você tem aqui também o NFC, que não funciona no Brasil. Música, é uma coisa que é um ponto negativo também. Ele não tem a memória interna para músicas. Não tem nada, tá? Então, fica devendo essa questão. E tem a parte de chamadas. Algumas outras funções, timer, cronômetro, câmera, bússola. A parte de configurações é bem completa. Você pode sonar um fone Bluetooth para atender chamadas. E também dá para baixar alguns apps. São apps chineses para você usar o fone Bluetooth. Tem apps de streaming, de música e tal. Mas assim, para a gente não faz tanto sentido. Tem algumas outras funções bacanas aqui que no review eu mostrei em detalhes. Ele tem alguns gestos rápidos para você abrir funções e tal. Na questão de bateria e certificação. Certificação 5ATM dá para dar à vontade. Bateria até 7 dias. É pouco. Eu acho um pouco para o preço do produto. Eu entendo que ele é um modelo menor. O modelo que a bateria é bem menor. Então, poderia ser um pouco melhor nesse sentido. Talvez pouco é um exagero. Eu acho que ele está assim, abaixo do esperado. Por exemplo, o GTS4 também tem 7 dias de bateria. Eu acho que 10 dias de bateria aqui seria o ideal. Pelo menos uns 10 dias. Então, 7 dias é ok. Dá para o gasto. Mas sinceramente, para quem já está acostumado com o smartwatch que dura 14 dias de bateria. Provavelmente ele não vai se acostumar tanto. Aí você tem que ir no modelo de 46mm que te entrega até 12 dias de bateria. Claro, 7 dias é um uso super básico. Só notificações, monitoramento, batimento e tal. Se for um uso muito intenso, muito GPS, coloca aí 3 dias, 4 dias no máximo. Se for um uso moderado, 4, 5 dias. Por aí. Ok? Para fechar o vídeo aqui. Vale a pena ou não vale a pena? É um modelo que tem pontos positivos bem legais. Como o recurso avançado para a medição da gordura corporal. Um recurso que você encontra, por exemplo, na linha Galaxy Watch. Uma tela amoled de 60 Hz fantástica. Tem um recurso focado só para a corrida. Tem bons modos de chuva de física, GPS. Com vários sistemas de posicionamento. Você tem um bom acabamento, bem primoroso, bem premium. Porém, tem modelos que, ao meu ver, valem mais a pena. Vale a pena você colocar uma graninha ali em cima. E levar um modelo mais completo para casa. Recomendo, principalmente, a Maze Fit GTR 4. Custa R$1.000, mais ou menos. Você leva exatamente isso. Um produto que tem mais, custando pouquinha coisa a mais. Ele tem memória entregando para músicas, tem lojas de apps. Tem recursos super avançados para atividade física. Tem uma tela maior. Tem mais bateria. Até 14 dias de bateria. Se você não quer a Maze Fit, tem a Huawei GT 3 Pro. Que é simplesmente fantástico. Um acabamento bem muito premium. Ele custa um pouquinho mais que o GTR 4. Mas ele entrega mais acabamento. Ele também tem ECG, tem carregamento por indução. Então, são coisas realmente bem interessantes. Então, são modelos que eu recomendo mais do que esse daqui. Tanto esse quanto o de 46mm. Agora, se você não curte tanto esses modelos que eu comentei. Não é algo que você queira. Se você está procurando realmente algo diferente. Essa opção pode ser interessante. Tem bons recursos. Tem boas funções. A limitação maior, no momento, é a questão de ser uma versão chinesa. de não ter, por enquanto, o Português do Brasil, nem a Alexa. Quando vier a versão global, aí vem o Português. A Alexa, não garanto que venha. Possivelmente vem. Possivelmente vem, mas não garanto. O Português do Brasil, sim. Mas, é isso. Está aí um excelente produto. A questão é que tem produtos bem melhores. Pagando pouquinha coisa a mais. Descrição tem o link de review, o link de compra. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho